Meu nome é Luiz Guilherme Marinoni, sou professor catedrático de Direito Processual Civil na Universidade Federal do Paraná, no Brasil, e estou muito contente de estar aqui em Lima, nessa belíssima cidade, mais uma vez, e também aqui na Pontifícia Universidade Católica do Peru. É um prazer conversar com vocês a respeito do tema da coisa julgada sobre questão, inclusive para tentar discorrer sobre a coisa julgada sobre questão, que pode ser invocada pelo terceiro em seu benefício, o que gera, de certa forma, uma confusão entre coisa julgada sobre questão e precedente obrigatório. Esta é uma questão difícil porque a tradição de civil law não contempla a ideia de coisa julgada sobre a questão que necessariamente tem que ser analisada para que o juiz possa julgar o pedido. A tradição de civil law restringe, como todos sabem, a coisa julgada ao julgamento do pedido. Isso por conta de uma ideia própria ao direito liberal francês que deu origem ao princípio de que o autor da ação tem o direito de definir os limites em que a coisa julgada opera. Ou seja, em razão do princípio da liberdade, se diz que caberia ao autor, mediante o pedido, definir aquela porção do litígio que poderia ser coberta pela coisa julgada. É por esse motivo que a coisa julgada sobre questão sempre exigiu, no âmbito do civil law, a chamada declaratória incidental. Entretanto, na tradição do common law, as coisas são bem diferentes. Há muito tempo, no common law, desde o século XI, se admite a impossibilidade da rediscussão daquilo que foi confessado, afirmado ou mesmo decidido no curso do processo. Isso em virtude da ideia do princípio da boa-fé objetiva e até mesmo do princípio que proíbe o venire contra a factum próprio. As coisas evoluíram de forma muito diferente no âmbito do common law. Mas, entretanto, é muito importante se dizer que, ao contrário do que se pensa, a coisa julgada sobre questão no ambiente do common law é muito mais antiga do que o próprio estar decisis. Antes de o direito inglês pensar em estar decisis, em eficácia do precedente obrigatório, portanto, as cortes inglesas já proibiam a relitigação de questão decidida. Foi por esse motivo que, no âmbito que, nos Estados Unidos, a doutrina e as cortes puderam estabelecer uma distinção entre colateral stop, ou seja, coisa julgada sobre a questão prejudicial, class action e estar decisis. A coisa julgada sobre questão impede a relitigação da questão numa ação futura entre as mesmas partes, mas também permite que aquele terceiro que não participou do processo possa invocar em seu benefício a coisa julgada formada sobre a decisão proferida contra aquele que discutiu e participou do processo, restando vencido. A própria class action nos Estados Unidos surge exatamente para viabilizar uma decisão justa, não apenas para os representados, não apenas para os membros do grupo, mas também para o seu adversário. É por isso que a coisa julgada na class action pode ser pró ou contra. Pró e contra. A coisa julgada pode beneficiar os representados, mas também pode prejudicar, ao contrário, por exemplo, do que ocorre no Brasil. No Brasil, a ação coletiva somente pode beneficiar os representados, jamais prejudicá-los. Por conta do fato de que a coisa julgada pode prejudicar os representados, é que se exige, no âmbito do direito estadunidense, a chamada representação adequada. Ou seja, os representados que não estão participando individualmente do processo, apenas podem ser prejudicados pela coisa julgada quando há um representante adequado presente no processo. Não fosse assim, estaria sendo violado, segundo a Suprema Corte dos Estados Unidos, o direito a um dia perante a corte, incerto no due process, presente na 14ª emenda. Se a coisa julgada pode apenas beneficiar quem não participou do processo, mas jamais prejudicar, e na class action pode beneficiar e prejudicar, desde que haja presente um representante adequado, é óbvio que a coisa julgada apenas não pode prejudicar quem não participou do processo. Mas alguém perguntaria o que isto tem a ver com o tema dos precedentes. A ideia de que alguém possa ser prejudicado pela coisa julgada sem ter participado do processo foi analisada pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 2008, e definitivamente rejeitada sobre o argumento de que todos têm direito a um dia perante a corte, ao menos mediante um representante adequado. Por conta dessa decisão proferida em 2008 pela Suprema Corte dos Estados Unidos, a doutrina estadunidense passou a questionar a possibilidade de o precedente poder impedir aos litigantes dos casos futuros discutirem aquilo que foi definido no precedente. Ou seja, a doutrina passou a exigir que o precedente, que o estar decises, também fosse submetido à cláusula do due process. Entretanto, esta ideia já tem sido repelida nos Estados Unidos, como, por exemplo, ocorreu recentemente num julgado da Corte de Apelação do Sétimo Circuito, em que o juiz Posner, ao enfrentar o argumento de que o autor, que não teria participado do processo em que o precedente foi formado, não poderia por ele ser prejudicado sem ter tido a oportunidade de discuti-lo, advertiu ao advogado que ele estaria confundindo estar decises com coisa julgada sobre questão, ao argumento de que o precedente, ao contrário da coisa julgada, é sujeito ao chamado distinguishing e ao overruling. Ou seja, o precedente dá ao juiz a possibilidade de estender ou restringir o alcance do precedente para construir um novo precedente adequado ao caso concreto que está em suas mãos. Isso quer dizer que o precedente tem por objetivo permitir o desenvolvimento do direito. A função do precedente é atribuir sentido ao direito e permitir o seu desenvolvimento. É apenas por essa razão que, quando se pensa em precedente, se utiliza a técnica do distinguishing, permitindo-o, repito novamente, ao juiz regular casos ainda não definidos por um precedente mediante a extensão dos seus efeitos. É claro que isso não é possível mediante a coisa julgada. Além de tudo, o precedente pode ser revogado ao contrário da coisa julgada. Se a coisa julgada tem por objetivo constranger o juiz, impedindo-o de admitir a rediscussão do litígio e impedindo-o de proferir uma nova decisão, o overruling, na verdade, a revogação do precedente é completamente indispensável para que se torne possível o desenvolvimento do direito mediante a revogação do precedente que não mais tem congruência social ou sistêmica. Essa brutal diferença entre precedente e coisa julgada sobre questão torna possível duas conclusões fundamentais. A primeira, a de que não é possível, como ocorreu no Brasil, se instituir o que se denominou de incidente de resolução de demandas repetitivas para evitar-se a relitigação de uma questão que está se repetindo em múltiplas ações sob o argumento de que será formado um precedente que regulará todas as ações em andamento e aquelas ações que ainda poderão ser propostas. É claro que não é possível se impedir a relitigação sem cedar àquele que pode ser prejudicado pela decisão a oportunidade de participação mediante um representante adequado. Isso violaria a cláusula do devido processo legal. Da mesma forma, uma outra conclusão que daí se pode retirar é a de que se é importante em termos de segurança jurídica o respeito aos precedentes, não há como se admitir que alguém tenha o direito de rediscutir uma mesma questão já decidida apenas por estar litigando com aquele com quem já litigou em uma ação diversa, ou seja, em uma ação baseada em outra causa de pedir ou onde se formula um outro pedido. Da mesma forma, não há como se pensar que se é importante respeitar precedentes para a tutela da segurança jurídica. É também, da mesma forma possível, permitir que aquele que já foi vencido num processo onde pode discutir de forma plena, voltar a discutir a questão já decidida apenas por estar litigando com um adversário, com um outro rosto. Em outras palavras, a coisa julgada sobre questão, ao impedir a renovação da discussão da questão, em nova ação entre as mesmas partes e ao impedir a rediscussão da questão em uma nova ação em que figure aquele que já foi vencido, é extremamente importante para a tutela da segurança jurídica e para evitar a litigância desnecessária. fonte de acúmulo de processos nos tribunais e de serviço e de descrédito ao próprio poder judiciário.